Olá a todos O OBS Studio é um software que não se esgota apenas na transmissão direta para o YouTube Ele permite muito facilmente criar capturas do nosso ecrã em vídeo Ou seja, é uma forma muito simples de nós conjugarmos os recursos do nosso computador Criar pequenos vídeos procedimentais Para que nossos alunos tenham aprendizagens mais ricas à distância Podemos filmar-nos em simultâneo Estou a usar para conseguirem ver a minha própria webcam Não é muito complicado fazer isso E o conselho que eu dou é que os vídeos que eventualmente criem não sejam muito longos Um vídeo com 5 a 10 minutos é mesmo o melhor que se pode fazer Porque temos que contar com o período de atenção e com o facto de um vídeo muito longo Já obrigar a ter mais concentração Poderá não ser aquilo que nossos alunos consigam fazer Vídeos curtos Mais vale uma sequência de muitos curtos vídeos Do que um longo, épico de hora e meia para mostrar como é que se opera uma aplicação Ou como é que se faz um determinado exercício de alguma disciplina Sobre o OBS Studio haveria muito a dizer Queria só deixar-vos algumas dicas que são muito importantes Primeiro, quando vocês instalam pela primeira vez Esta aplicação não têm qualquer fonte de captura Vocês vão ter que adicionar as fontes que necessitarem Aquela que eu uso mais correntemente A minha favorita é a captura do todo o ecrã Porque isto permite-me estar a fazer um vídeo enquanto estou em tempo real a trabalhar numa aplicação E explicar o meu espaço, explicar o meu raciocínio enquanto faço e está a capturar todo o ecrã no meu computador De que forma, se eu minimizar agora o OBS Studio Vocês vão ver o meu ambiente de trabalho E todas as pastas que nele estão abertas Como é que configuramos fontes de captura? Eu vou começar por apagar as aquelas que eu já tenho Para vocês verem como é que se faz Então eu vou clicar sobre a captura de vídeo Vou clicar no botão menos E agora deixar-me ver Estão apenas a ver a captura do meu ecrã Este efeito Inception Quer dizer que ele está a fazer a captura recorrente do que vê Que é literalmente ele próprio Recordo que se eu minimizar o OBS Studio Passo a capturar todo o meu ecrã Ou seja, qualquer aplicação que eu tenha aberta Vai ser visível e gravada no stream de vídeo Vamos então adicionar mais algumas fontes de captura Isso se faz de forma muito simples Na opção fontes Temos aqui o botão mais Eu vou clicar nele E agora posso escolher várias Aquelas que me são mais úteis Para trabalhar com os alunos Para criar pequenos vídeos para ele São a captura de janela A ecrã de captura E a captura de vídeo O que é que cada uma faz? A ecrã de captura Captura tudo o que estiver no ecrã Na prática É aquela que é mais generalista Para criar uma captura de janela Clico em captura de janela Vou tirar aqui o visto na fonte visível Porque senão vocês não vão conseguir ver O que eu vou mostrar a seguir Se eu deixasse a fonte visível O que vocês iriam ver neste vídeo Seria a janela que eu escolhesse Apanhar todo o ecrã Vou clicar no botão OK E agora posso selecionar Dos programas que tenho aberto no meu computador Qual é que é a janela a ser capturada Aqui está o shortcut Mas imaginemos que eu quero mostrar Qual é a coisa no navegador, no Chrome Então eu vou escolher a opção Chrome E agora Em todo o ecrã O OBS Studio está a capturar a janela do Chrome Clico em OK E tenho a captura aqui ativa Ela está invisível neste momento Fiz isso para que vocês conseguissem ver As opções de captura Eu vou torná-la visível E a partir deste momento O vosso vídeo transformou-se apenas No meu navegador Eu vou colocá-lo mais pequeno Repare Qualquer fonte de captura Do OBS Studio Tem uma caixinha Que nos permite Minimizar Aumentar Ou esticar Proporcionalmente Claro E até mudar de posição As fontes de captura E posso também Alterar a sua ordem Neste momento A janela passou Para a ordem secundária E aquilo que estão a ver É a captura De todo o meu ecrã Neste momento Estão a ver em simultâneo Duas capturas Vou juntar a isto Porque posso fazê-lo A captura Da minha webcam Então como fazer Vou então Iniciar a captura Do meu vídeo Então Eu clico no botão Adicionar E em seguida Na opção Dispositivos De captura De vídeo Para já Vou tornar em visível E vou clicar em OK Qual é que é a fonte De captura de vídeo Eu aqui posso escolher várias Posso escolher a pré-definição Do meu computador Ou posso escolher outra Isto claro Vai variar de acordo Com os vossos computadores Cada um terá o seu software De gravação Da vossa webcam Clique em OK E está Ativo Mas invisível Eu vou posicionar Um pouco mais para este lado Venho aqui a opção De visibilidade E já me estão a ver Em simultâneo E posso Se quiser Aumentar Ou diminuir A janela de captura Quando estão a fazer Captura De vídeo No OBS Studio Qual é que é O truque agora Depois de iniciar O vosso setup De janelas De colocar O que quiser Em termos de Ecrã de fundo Etc Clicar no botão Iniciar a gravação Que neste momento Como podem ver Na minha captura Está a decorrer Se for para o Youtube Como já viram No vídeo anterior Seria clicar no botão Iniciar a transmissão E colocar lá Os links do Youtube Para continuar a vossa captura Tenham apenas que fazer isto Tenham que minimizar O OBS Studio E depois Tudo o que está No vosso ecrã Fica visível E vocês podem mostrar Para os alunos Tudo aquilo Com que estiverem De trabalhar No vosso ecrã É claro que no meu caso Estão a ver também Simultâneo o navegador Mas isso resolve-se Muito facilmente Tirando aqui Esta captura de janela Onde é que O OBS Studio Grava os vídeos Para isso Vimos a opção Fecheiro E em seguida a opção Mostrar gravações E Abre-se a pasta Vídeos Do vosso computador Onde vão conseguir ver As várias capturas Do vídeo O que é que fazemos Com elas Poderá ser preciso Editá-las Porque nós Quando estamos a gravar Um vídeo Fazemos pausas A nossa A nossa voz falha Esquecemos Do que estamos a dizer Acontece-se Tudo o que pode acontecer Vai acontecer Há interrupções O cão ladra O gato mia Como fazer então O que eu sugiro aí Mas não quero entrar Em muitos detalhes Porque há muito opções É usarem Um software De edição de vídeo Para poderem fazer Edição Daquilo que Capturaram Ou seja Fazer cortes Cortar o que não é necessário Adicionar títulos Etc Existe muito software Para isso na internet É uma questão De eventualmente explorar Quando quiserem Terminar a vossa gravação Tudo o que têm a fazer é Clicar no botão Para a gravação E em seguida Colocar o fecheiro Diretamente no YouTube Ou no outro serviço De transmissão Partilhar diretamente Com os vossos Interlectores Ou então Importá-lo Para um programa De edição de vídeo E com isso Poderem fornecer A vossos alunos Um recurso de aprendizagem Um pouco mais dinâmico Em que até a vossa imagem Pode ser um recurso extra Aproximando-nos um pouco Nesta distância Que nós temos Criando sequências De vídeos Em que eles podem Aprender Passo a passo Algo sobre Uma determinada Matéria Ou conteúdo E até Lançando pequenos desafios Em tom de conversa Mais leves Para que os alunos Se recordem Que nós existimos E quais serão Os limites Deste tipo De estratégias Creio que ao longo Destes meses Teremos muitas hipóteses Para os Descobrirmos Eu por exemplo Hei de ver O que eu consigo fazer Com estes robozinhos E as webcams Até à próxima